A região metropolana nasceram dessas cidades-pólos e, nesse momento, o poder público, que nós chamamos de Estado, tinha capacidade de suprir com bons colégios, com boas unidades de saúde, hospitais e com equipamentos de segurança pública. Mas a explosão populacional não acompanhou a necessidade de serviço em todas essas localidades. Então, as cidades mais distantes, e aí olhando aqui na Baixada Santista, a gente percebe muito claro a ausência de meios na cidade que sai do centro geográfico da região, porque essas cidades foram crescendo a partir desse epicentro e foram tendo serviço deteriorado pela ausência da presença do Estado, governo federal e governo federal, principalmente. E aí os municípios sobrevivem do jeito que podem. Então, esta dinâmica é que vai ser revertida. A gente não pode continuar com a ausência dos poderes que têm mais recursos, dando, suprindo as necessidades. Mas não dá para esperar. Nós, em Praia Grande, fizemos o possível e o impossível para tentar reverter esse quadro, buscando parcerias, porque senão a gente estaria em caos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto